Mas pera aí, eu quero saber do seu stand-up. Você fala coisas tipo o quê, por exemplo? O que é que tem de sertanejo muito específico que você fala? O jeito de falar, por exemplo? Também, também. É porque eu percebi que muita gente assistindo vídeos de stand-up, essas coisas, o povo tem uma visão errada do interior, sabe? O pessoal fala que a gente no interior fala errado. Não, não fala errado. Vai ter o nosso próprio idioma. É. É, mas tem uns negócios que a gente é resumido do nosso idioma, sabe? A gente não precisa falar tudo, a gente tem na metade. Entendeu? A gente não precisa nem usar LH nem NH. Entende isso, hein? Falou, mulher, olha o seu filho, não comprou milho. Ah, tá comendo no joelho, sabe? Essas coisas é nossa. Ninguém no interior tem olho. É, zói. Já entende assim, entendeu? A gente é resumido. Vocês aceleram o processo. Exato. É que nem falar, não precisa falar professor, é psora. Psora. É, porque até falar professor, tá na hora do recreio já, então a gente é mais resumido. Ah, gostei, gostei. A gente é resumido. Eu gosto mais desse jeitão nosso interior, cara. E é por isso que eu comecei a enaltecer o interior. No meu show eu faço isso. Ao invés de eu zoar o pessoal interior, não. Eu enalteço a nossa cultura interior. Você vem de onde exatamente? Agudos, interior de São Paulo. Como é que é? Agudos. Agudos. É um sitiozinho asfaltado lá de Bauru ali. Não tinha ouvido falar em Agudos, não. Normalmente o pessoal fala assim mesmo. Não, eu preciso ir lá para ver se o pessoal está assistindo o programa, para dar 100 reais pessoal, quer ver? Agudos. Mas a sua infância foi uma infância divertida? Gerou piada? Gerou? Minha infância, rapaz, eu nasci no interiorzão lá de Agudos. No interior de Agudos. Você vê. Quer dizer, é mais barra pesada. É mais lá embaixo. Não, terra. Estrada de terra. Lá nem português é. É a abreviação da abreviação. Não é professor. É isso. É mais o... Aqui. Mas a gente... Eu cresci no interior mesmo, assim, já. Brincando na terra, brincando no meio de rio. Eu falo muito da minha família também, porque a gente... A gente teve essa dificuldade na infância. Meu pai era aquele cara que não comprava as coisas. Consertava o que já estava quebrado, sabe? Amarrava e nunca ficava a barro. Não, e não gostava que retucava. Eu lembro que ele falou assim, ele falou, vou fazer o muro. Falei, vai contratar o pedreiro? Ele falou, deixa o que o pai faz. Aí ele foi fazer o muro, você olhava meio de fianco aqui, assim, o muro fazendo assim, ó. E voltava. Falei, pai, tá torto. Ele falou, não, tá ondulado. Ele tem todo um... Ah, então vamos ver o seguinte, já que você tá contando casos aqui, eu vou pedir pra você contar fazendo stand-up mesmo. Levantando, fazendo de pé pra nós, pode ser? Deixa pra nós. Porque daí você... Pera, deixa eu pegar o microfone aqui pra você. Porque daí a Bruna canta pra gente no próximo bloco e você conta a piada pra gente puxar o próximo bloco, pode ser? Fechou. Então vamos embora. Vai lá. Marcos, tome o centro do palco. Tá ficando meio ali, ó. Aúba. Aúba. Bão. Bão, bonito e mentiroso. Eu queria falar um negócio pra vocês. Todo mundo tem aquele amigo que quer pagar de cachaceiro, sabe? Vai tá na cara que não aguenta. Cheio de falar assim, ó, vamos beber. Não, às vezes tá até no nome. Ele fala, vamos beber. Você fala, Enzo, Enzo. Que desculpa, Enzo, pra mim é nome de fresco. Não sei, desculpa, falo mesmo. Não sou daqui? Ó. Não, porque pra mim é o nome mais bruto que existe. O Daír. Sabe por quê? Porque eu não conheço o Daír que é... Não existe. A possibilidade... Qual que é o seu nome? O Daír, não. O Daír já sai da mãe de certificado de mecânica do Senai, rapaz. O Daír. E antes que vocês pensem, não tenho nada contra quem é... Nada, nada, nada. Zero, zero. Meu irmão é... Ai, sabe? Não tem problema nenhum. É que o Daír, a criação do Daír é diferente quando... Porque o Daír não fala, oi. Não, ele fala, aúba. Enzo fala, e aí, leque. O Daír fala, chique por demais. Enzo fala, top, top, topzera. Sabe? Não. É que a criação é diferenciada. O Enzo, quando apronta a mãe, você fala, Enzo, não. Não pode. Agora, o Daír, fi, falou um A. A mãe tá na cozinha, manda o chinelo fazendo curva no quarto, tá quer assim? Primeira tatuagem do Daír é com sete anos, que tá... Havaianas, aqui, ó. O Daír, aqui, a criação é diferenciada, fi. O Daír ficou gripado, a mãe pega o Daír e põe dentro da geladeira. Pra aprender a não pegar mais gripe. Agora, o Enzo, não. O Enzo tem alergia. Nunca mamou numa teta, porque tem alergia a lactose. Olha o Enzo. Não come nada. Ai, só cereal. O Daír come torresmo. Na mamadeira. É bruto. Você tem... Sabe que a criança é Enzo? Porque quando eu falo Enzo, não é o nome, não. É entidade. É, fez coisa errada. Enzo. É isso. Porque você vê que a criança entra, quando ela... É o primeiro dia de aula. A mãe fala, vamos pra escola. O Enzo entra em modo vibro. O Daír vai sozinho, menino. Você tem que ver na frente da creche, que foi mais linda. O Enzo fica grudado na perna da mãe. Agora, o Daír não, filho. O Daír chega na porta da creche, que é assim, ó. Os meninos. Os meninos. Agora... Não, você vem no recreio. O Enzo fica correndo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Mas ninguém pega o Enzo. Sabe por quê? Porque ele é café com leite. Na verdade, é só café. Porque é alérgica à lactose. Agora você tem que ver o Daír. Porque o Daír fica no meio do pátio. Porque assim, ó. Quero ver quem vai pegar. Muito obrigado. A gente já volta no próximo vlog com a Bruna cantando pra gente. Sai daí. Aplausos